Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? E para dar início, hoje é terça-feira, 25 de agosto. E a nossa aula é de Ciências. E o nosso tema hoje é falando sobre os animais. Vamos lá? Então, vocês vão ter que pegar o livro de Ciências, abrindo a página 298. Vocês já pensaram, vocês já notaram que existem vários tipos de animais ao nosso redor, no mundo, no planeta? Isso mesmo! Existem animais que têm asas. Quais são os animais que têm asas? Dos pássaros até as abelhas. Elas voam. Os passarinhos voam. As abelhas voam. Quer dizer, tem os animais que têm asas. Tem os animais que não têm asas. Cintia vai dar um exemplo aqui, que tem no livro. O porco. A vaca. São animais que não têm asas. Tem os animais que são rápidos, como aqui no livro. O coelho. O coelho é considerado um animal rápido. Tem os animais que são lentos para andar, como a tartaruga. Elas são lentas. Tem os animais grandes. Aqui no livro tem um exemplo do quê? Do elefante. Tem também a girafa. São animais grandes. Como tem também aqueles animais pequenos. Formiga. Não é? São animais pequenos. Tem animais que têm pernas. Ou patas. Tem animais que têm duas patas. Tem animais que têm quatro patas. Quais são os animais que têm quatro patas? Cachorro, gato, leão. E com duas patas? Galinha, pato. E tem os animais que não têm patas. Quem sabe dizer quais são os animais que não têm patas? Isso mesmo. Acertou quem falou cobra ou minhoca? Elas não têm patas. Elas se rastejam no chão. Para poder se locomover. Já na página 299, vocês vão ver aí uma atividade falando dos animais. animais também, mas já está falando dos animais aquáticos e animais terrestres. Quer dizer, os animais que vivem na terra são os terrestres. E os animais que vivem na água, que são os aquáticos. E quais são os animais que vivem na água? Aqui está dizendo o quê? É o polvo, o tubarão. Já os animais que vivem na terra. Aqui tem o quê? Mostrando o quê? A minhoca. E tem o tamanduá. Não é isso? Aqui no primeiro quesito. Então, vamos ler o que vocês vão fazer no primeiro quesito. Dos animais abaixo, quais vivem na água e quais vivem na terra? Aí vocês vão ter que escrever. Os animais que vivem na água. É o polvo e o tubarão. E os animais que vivem na terra? A minhoca e o tamanduá. Já no segundo quesito, vocês vão ter que desenhar numa folha os animais que você já viu no pátio da escola ou no quintal de sua casa. Como vocês não estão na escola, por causa dessa quarentena, desse negócio, dessa doença que está no mundo. Então, vocês vão desenhar numa folha os animais que vocês têm em casa. Que vocês podem ver em casa ou na rua. Depois que vocês vão responder no livro, o nome dos animais que você desenhou. Se caso você vê uma formiga na sua casa, desenhe uma formiga. Se tiver um cachorrinho, desenhe um cachorro. Quem tiver um gato, desenhe um gato. O animal que vocês vê. Está certo? Não importa qual seja o animal. Na letra B. Onde eles vivem? Os animais que vocês desenharam. Eles vivem aonde? Na água ou na terra? Aí vocês vão responder. Beleza? Está certo, meus amores? Então, essa foi a aula de hoje. Falando dos animais. Que existem vários tipos de animais no planeta Terra. Certo? Beijos. E até a próxima aula.